Toda vez que eu chego em casa tá de madrugada Essa mina me esperando com sede de vara História de Bonnie e Clyde não é conto de fada Alequina e o Coringa fuma e tá risada De mundos bem diferentes a bela e a fera Eu simplesmente um vida louca e ela cinderela Não sei se é um filme, curta-metragem ou uma novela Só sei que aonde eu estiver quero colocar nela Baby, sabe minha vida é corrida, eu assumo, sou homem Desculpa, meu olhar vazio tava nos vendo longe É melhor a gente se afastar enquanto ainda dá tempo Porque quando o bairro fica louco lhe dá mó tormento Então começa, se afasta, depois volta perto Várias vezes movimento, você sabe o jeito Já passei várias paradas e tudo aprendizado Hoje eu vou aplicar o que eu aprendi com você no quarto Nossa, ela é muito da hora e eu tô mó chapado Tô sentindo uma onda nova, tô anestesiado Roupas de marca, joias de grife e a beat do lado Na cintura um artefato com furenses falsos Ela sabe que eu não mando recado E se ela quiser, vou torná-la de lado Estete, estete, que eu vim da rua, sou sem simpatia Ela gosta desse jeito, dessa sintonia Antes o meu mundo era pequeno, hoje ele é bem grande Porque meu mundo é você com sua bunda gigante Toda vez que eu chego em casa, tarde e madrugada Essa mina me esperando com sede de vara História de Bonnie e Clyde não é conto de fada Arlequina e o Coringa fumam e dá risada De mundos bem diferentes, a bela e a fera Eu simplesmente um vida louca e ela cinderela Não sei se é um filme, curta-metragem ou uma novela Só sei que aonde eu estiver, quero tá com ela